Música E eu falo molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre o PS 2020 aqui no canal para não perder o costume, né galera? No vídeo de hoje eu irei trazer para vocês sobre, irei falar sobre o MyClub que até agora estamos à espera de informações, né galera? E também iremos falar sobre mais alguns recursos que foram vazados da Master League e também sobre uma nova seleção bombástica que estará presente no game. Sim galera, então já deixa o seu like e também se inscreve no canal para não perder mais nenhuma informação e nem nenhuma novidade de PS 2020 e também FIFA 20. E bora lá para o vídeo! A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PS 2020 e do FIFA 20. O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba. Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet. Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição. Bom galera, vamos começar a falar, porque como eu falei para vocês, né, alguns vídeos atrás, nesses últimos dias está rolando lá em Tóquio, no Japão, a tour da Konami. E até então na programação, que não é oficial, lá estava escrito sim que algumas novidades seriam liberadas. Primeiramente, vamos falar algo que foi liberado no dia de hoje. Sim galera, que foi uma informação que não é muito impactante, que é uma nova seleção bombástica que sim que estará presente no game. E essa seleção não é nada mais, nada menos do que a seleção lituana. Sim galera, a Lituânia estará presente no game e anuncia, assim, sua parceria com o Pro Evolution Soccer 2020. E diz, quem sabe, né pessoal, será integrado no jogo o estádio nacional do país. Sim galera, então talvez tenhamos o estádio nacional da Lituânia presente no game. Isso não é confirmado, mas pelas palavras que foram soltadas na nota oficial, deixa isso aparente. Sim, foi o que foi perceptível. Então vamos esperar para ver. Fato é que a Konami agora já fechou uma parceria com a grande seleção Lituânia, né galera? E sim, terá a seleção presente no game. Esperamos também que possa vir seu estádio, que aí vai agregar ainda mais. Lituânia, eu tenho certeza que nenhum de vocês irão jogar com ela, ou então só em alguma Copa, que ela possa aparecer. Mas jogaram com ela, eu tenho certeza que muitas poucas pessoas jogaram, mas já o seu estádio lá presente já pode ser bem mais utilizado. E também no evento que está rolando lá no Japão, pessoal sim, que estava até então na programação da Konami ser liberado. Que hoje sim, entre esses dias, né, entre o dia 26 até o dia 28, poderia ser liberado as informações sobre o próprio MyClub. Só que o que acontece? Até o momento não tivemos absolutamente nada. No ano passado, como vocês bem se recordam, eles soltaram um trailer exclusivamente para o MyClub, onde teve um modo bem reformulado. Eles abandonaram aquelas bolas que ficam tirando na tela e assumiram sim o esquema de PECs. Então nós estávamos esperando ansiosamente durante esses três dias para que isso também acontecesse. Como vocês sabem, pessoal, essa programação que vocês estão vendo na tela não é oficial da Konami, foi o que vazou. Porém, todas as programações anteriores estavam correspondendo exatamente com os anúncios deles. Ou seja, estava tudo exatamente correto, tudo deu certo, tudo deu a lógica. Porém, a única coisa que faltava, que realmente estava marcado aí e nós estávamos esperando ansiosamente acontecer, é o anúncio do MyClub. Porém, isso não aconteceu ainda. O evento já está chegando ao fim, porém, não tivemos nada, 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 absolutamente nada sobre o MyClub liberado. A não ser aquele novo modo que estará presente no MyClub, que é o próprio Match Day. Mas, pessoal, fora isso, o Adambat confirmou sim que antes do lançamento do jogo, antes do dia 10 de setembro, teremos sim informações liberadas sobre esse modo MyClub. Só nós não sabemos quando isso vai rolar. Eu não sei se já nos próximos dias, né, pessoal, mas eu espero que sim. Eu não acho que eles deixarão para anunciar as novidades do modo em cima da hora. Então eu acredito sim que talvez na próxima semana eles liberem sim essas informações. Eu acho que de sexta para a próxima semana, talvez, eles liberem algum trailer do tipo e é claro que eu vou trazer para vocês. Então fica aí de olho, só fato é, né, pessoal, que até o momento não temos absolutamente nada sobre o modo liberado. Vamos falar agora, pessoal, sobre alguns recursos que foram liberados sobre a própria Master League. Sim, vamos falar agora sobre mais algumas coisas que foram vazadas da base de dados. Sim, basicamente eu trouxe para vocês tudo o que terá no modo. Então, caso seja o seu primeiro vídeo aqui no canal, você não viu os outros vídeos. Mano, tá passando no card aí que em cima os outros dois vídeos que eu falei outras novidades sobre o modo. Sim, o vídeo tá bem completinho, tá falando exatamente tudo sobre o modo. É claro que hoje será um complemento sobre coisas que eu não falei nos outros vídeos. Então, caso você queira saber mais sobre o modo, depois que acabar esse vídeo, vai lá e dá uma olhada nos outros que eu vou deixar na tela final também, tranquilo? Então vamos lá, vamos falar as regras de funcionamento da Master League. Vamos lá, número 1. Você agora pode definir o seu orçamento inicial, o que também afeta a quantidade de ganhos mensais. Como vocês puderam ver, pessoal, não será um orçamento aleatório para cada equipe. Não um aleatório, mas um orçamento já pré-meditado, já um orçamento padrão para as equipes, que a própria Konami escolhe, né, pessoal? Por exemplo, você escolhe um Barcelona, você vai ter lá 500 milhões para gastar, mas se você escolhe um Corinthians, por exemplo, você vai ter 100 milhões. Então é assim que funciona atualmente. Então, pelo que parece, pessoal, vocês terão-se a liberdade de escolher qual é o seu orçamento inicial na Master League. Você poderá se regular quanto dinheiro você quer começar, mas isso, é claro, irá afetar os seus ganhos mensais. Provavelmente com ingressos, com bilheteria, até com os próprios torcedores e assim por diante. É claro que isso, não sei se é muito legal, né, galera? Porque, é, não sei, depende da visão de cada um. Eu não acho muito legal. Acho que é mais legal ter algo realista, porque se algum cara pegar um time da Série B do Campeonato Brasileiro e colocar o orçamento astronômico e eles saírem contatando todo mundo, Messi, Neymar, vai perder totalmente a graça do modo. Mas cada um tá comprando pelo seu jogo, cada um faz o que bem entender, né, galera? Eu, pelo menos, vou tentar fazer algo condizente com a realidade, né, galera? Aí, vocês, eu não sei. Mas, beleza, essa é uma das novidades. Vamos falar a dois. Dois. Os jogadores podem ser infelizes no clube dependendo do seu papel e podem recusar uma extensão de contrato. Basicamente, é a mesma coisa que temos presente no FIFA, né, galera? Que onde vocês vão contratar um jogador ou ao renovar seu contrato, vocês dão, sim, uma função no elenco pra ele. Você fala se ele vai ser crucial no seu elenco, se ele vai servir pra rodízio, se ele vai servir pra promessa, pra um futuro jogador titular. E agora, pessoal, vocês irão fazer isso também no PES. Vocês irão falar qual vai ser a função de cada um. Cada um vai ter já ideia do que... do quanto será utilizado, né? Porque é algo que eu percebia nos PES anteriores. Vocês contratavam jogadores, vocês nunca colocavam eles pra jogarem. E eles não falavam um... Ah, eles não falavam nada. Eles estavam satisfeitos na equipe de qualquer forma. Eles nunca jogavam. Então, é legal, sim, ver esse realismo, né, galera? Ver que os jogadores agora irão reclamar. Porque, como vocês sabem, terá, sim, o esquema de e-mails com os seus jogadores. Então, eles irão, sim, reclamar quando não estão sendo bem utilizados. Irão, sim, reclamar quanto a função que você prometeu, se você não está cumprindo. Eles também, pessoal, podem recusar uma exceção de contrato caso estejam insatisfeitos com a equipe. Isso é bem legal e bem interessante, né, galera? Traz um realismo maior. Não é uma coisa padrão pra todo mundo. Tipo, os jogadores parecem um robô. Você utiliza quem você bem entender. Deixa outros lá encostados. Que nunca entram em campo e ele não fala nada. Sim, agora eles terão mais reações quanto a isso. Quanto às suas escolhas dentro de campo. Número 3. Os jogadores terão acordos como na realidade. Por exemplo, se você iniciar na Massa League com o Arsenal, Dani Ceballos será considerado emprestado pelo Real Madrid. Isso é excelente, cara. Isso é sensacional. Porque é algo que eu percebia nos PES anteriores. Principalmente quando eu fazia, quando eu iniciava com o time brasileiro. A maioria dos times brasileiros... Não é a maioria, mas muitos times brasileiros sempre estão contratando jogadores por empréstimo. Eles nunca compram, né, velho? Raramente eles vão lá e já compram um jogador. A maioria deles é tudo por empréstimo. E acaba que o PES reconhecer como se eles fossem e eles pertencessem à equipe. Não percebe, sim. Não é que nem no FIFA. Porque no FIFA mostra, sim, que o jogador está emprestado. Quando ele está emprestado na vida real, você começa o modo carreira e fala que ele está emprestado. E quando acabar esse empréstimo, ele retorna para a sua equipe que o pertence, né? Mas no PES, não. No PES, vamos supor que o Grêmio pega um jogador por empréstimo na vida real. E o PES lança. E o PES, sim, vai reconhecer como se esse jogador pertencesse ao Grêmio. Ele vai ficar pra sempre no Grêmio. Assim, ele nunca vai voltar pra sua equipe que ele o pertence. Então, isso é bem legal, né, pessoal? Que agora o PES irá reconhecer melhor quais são os jogadores que estão realmente por empréstimo e quais jogadores realmente pertencem àquela equipe. Eu espero que eles façam algo realista. Talvez um ano, no primeiro ano, então os jogadores retornem para suas equipes padrões. Isso vai ser bem melhor e bem mais interessante. Além disso, né, galera, além dos jogadores por empréstimo, também os jogadores que têm contrato com um, como na vida real, também estarão no game. Por exemplo, o Hernani com São Paulo tem contrato de 3 anos, ou o Daniel Alves. O Daniel Alves se contrata até 2022 com São Paulo. No game também, ele estará com contrato até 2022. Então, como vocês sabem, quando eles vão licenciar o jogador, eles pegam o seu contrato de imagem. Sim, e lá provavelmente já está preceindo o vínculo de quanto tempo a quanto tempo vai ter com a equipe. Então, provavelmente eles irão aperfeiçoarem e incluí-los também na sua Master League. Então, como o Daniel Alves tem um contrato até 2022 com a equipe do São Paulo, também no game esse contrato será correspondido não só do Daniel Alves, mas também de muitos outros jogadores. Negociações entre duas equipes rivais podem ser difíceis ou impossíveis. Bom, é algo que não tinha no PES, né, galera? Que, independentemente da rivalidade que as duas equipes têm, o jogador, mano, era a maior parceria, cara. Uma equipe emprestava um jogador para outra equipe, uma equipe emprestava outro jogador para outra equipe e vendia por preços baratos. Mano, não importa a rivalidade. Agora, parece que isso terá mais impacto no PES 2020. Dependendo da rivalidade, vamos supor, vai, vamos dar mais um exemplo aqui. Você está jogando a sua Master League lá com o Fluminense, você quer contratar um jogador do Vasco. Mas, mano, pode ter certeza que por ser uma equipe rival, eles não facilitarão as coisas para você. Quer contratar um jogador? Vai pagar um preço alto. Ou talvez eles vão querer nem vender, né, cara? Então, agora será assim no PES 2020. Isso é bem mais legal, bem interessante. A ti sair ainda mais a rivalidade dentro de campo, né, galera? Porque era algo que não tinha muito realismo. Era lá, se você só receber uma mensagem lá, vai ter um clássico contra o Corinthians. Beleza, vai ter um clássico. E aí? Não tinha mais nada, né? No máximo que tinha era uma pré-animação lá, pré-partida, pré-jogo. Uma animação lá nos vestiários era o que no máximo acontecia. Agora sim, parece que terá mais impacto essas rivalidades entre as equipes. Isso deixa bem mais legal, né, galera? Esperamos que dentro de campo isso também entre com muita intensidade. Número 5. Um jogador pode se machucar durante o treinamento. Bom, isso eu não sei se é bom não, galera. É real. Acontece na vida real, jogadores se lesionarem no treinamento. Mas quando eu faço modo carreira no FIFA, isso acontece. Eu fico pé da vida, cara, quando jogadores se lesionam no treinamento. Pior que no treinamento eles não se lesionam por três dias. Não, eles se lesionam por quatro meses. Não, quatro meses não. Quatro semanas, duas semanas. E eu fico puto quando isso acontece, cara. Mas é algo que pode acontecer na realidade. Estou parando para pensar, é uma boa novidade. Sim, agora os jogadores podem se lesionar durante os treinamentos. É claro que no PES parece que não tem treinamento. É só partida atrás de partida, né, galera? Parece que você joga a partida e o jogador descansa porque não tem nenhuma interação com o treinamento. Não tem nenhum tipo de treinamento. Vocês não mostram, vocês treinam no jogo. Eu creio que agora terá mais animações de treinamentos. Mas atualmente no PES 2019 isso não há. Fato é que no PES 2020 terá sim esse recurso, esse novo recurso. Que eu não sei se é positivo ou negativo, né, galera? Mas é uma boa novidade que será inclusa na Master League. Bom, galera, o número 6 eu vou falar para vocês que eu tentei entender, mas eu não consegui entender muito não, cara. Está escrito o seguinte. Missões barra gols de novos donos antes de algumas partidas e em negociações. Sinceramente eu não consegui entender muito bem não como é que isso vai funcionar, galera. Então eu não vou saber explicar muito bem para vocês. Sinto muito. Eu li e está assim na base de dados, cara. Está desse jeito. Eu não consegui entender muito bem como isso irá funcionar. Mas caso você tenha entendido melhor, deixa aqui nos comentários que eu vou estar fixando para a maioria das pessoas. Caso você queira entender, dá uma olhada aqui nos comentários porque eu, infelizmente, não consegui entender como é que isso pode funcionar. Então vamos dar uma puladinha no número 6. Número 7. Torne-se uma lenda. Seu agente pode pedir para você aprenda uma habilidade específica do jogador. É, então deve ser o Rumo a Estrelado. Não tem como você aprender uma habilidade de jogador sendo técnico. Isso é uma novidade para o Rumo a Estrelado. Então pode ser que o seu agente, porque nós vimos que agora terá staff, terá conversa com o staff, terá diálogos com o seu staff, com o seu empresário. Então parece que agora eles podem pedir para vocês aprenderem a executar uma habilidade específica. Então uma novidade, pelo menos uma novidade que seja para o modo Rumo a Estrelado. Número 8. Um jogador pode ser liberado, mas sem efeito imediato. Isso eu já falei, né, cara? Está aqui presente, mas eu já falei para vocês que agora ele pode permanecer até o final da temporada. Tipo, você libera um jogador e agora ele pode ficar até o final da temporada. Ele não precisa sair já na mesma hora que você o demite, né, galera? Ele pode jogar até o final da temporada. Assim que a temporada se encerrar, ele estará deixando a equipe. E outra coisa que eu também quero destacar para vocês, pessoal, porque como vocês sabem, tem aqueles ícones do modo, né, galera? Como vocês sabem, atualmente o PES 2020 está com um menu bem diferente. Ao invés de ficar mostrando aqueles quadradinhos com aquelas imagens daqueles jogadores, mostra uns ícones. Sim, como é atualmente na demo, né, galera? Tem uns ícones da partida, do Rumo a Estrelato, da Master League, você é só ir lá e selecionando no ícone algo bem mais prático e bem mais simples. E sim, pessoal, foram liberados alguns ícones da Master League. Sim, eu vou explicar eles para vocês aqui agora. Vocês estão vendo eles aí na tela, né, pessoal? Esses novos ícones que serão incluídos no modo. Agora, o menu será igual do menu inicial, galera. Eu não sei como é que vai funcionar. Eu quero ver muito como é que será esse menu. Como é que serão esses menus? Caso isso, nós teremos só liberado no dia do lançamento, né, galera? Porque eu não sei se eles liberarão mais algum trailer sobre a Master League, mostrando os menus da Master League. Porém, terão esses novos ícones que serão incluídos, pessoal. Entre eles, teremos o ícone de lista de troféus vencidos durante a temporada. Eu não sei se é só durante a temporada ou com a história da equipe, mas pelo que parece, é durante a temporada. Terá lá o ícone, você entra lá e você consegue ver todas as suas conquistas. O outro ícone também que será incluído no modo da Master League, pessoal, será mensagens recebidas. Sim, bem legal, né, galera? Mensagens recebidas, vocês querem, no caso, o e-mail, né? O recurso de e-mail que será incluído, será embutido. Porque no PS29, cara, é algo que vocês não têm interação nenhuma. Vocês não conversam com ninguém, vocês não fazem nada, vocês não falam, né, galera? Vocês não têm interações com seus jogadores de forma alguma. Agora sim, terá mensagens recebidas que são, sim, a caixa de e-mails. Tanto para negociações quanto para diálogos com seus jogadores. E também teremos mensagem informando se seu time aumentou o número de torcedores. Isso é ótimo, velho. Eu não sei se mostrará o número exato. Você ter isso de torcedores, eu mostrará um gráfico, né, galera? Mas eu não sei. Vamos ter que ver, né, velho? O fato é que vai ser bem interessante. Seria bem legal se funcionasse no esquema do PS2, né, do PlayStation 2. Que é no esquema de sócios torcedores. Sim, vocês recebiam dinheiro junto a eles. Isso será bem legal. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever no canal. Lembrando que as fontes são do Esteban Engel. Engel Esteban, não sei como é que diz o nome dele. Acho que é Esteban Engel mesmo. Que o cara acessou a base de dados do jogo e também é o Durandio Pes, beleza? Então fiquem de olho nesses dois twitters. É que os caras sempre estão postando demais muitas novidades e muitas informações quanto ao Pro Evolution Soccer. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe seu like também. e se inscreve no canal para não perder mais nada. Até a próxima. E eu falo! Tchau, 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 tchau.